Produzir alimentos de forma sustentável, com o mínimo possível de produtos químicos, principalmente lá na lavoura. Isso é um desafio, não é? Mas é o que o produtor rural sério quer fazer. Quanto menos produto químico, melhor para ele. Essa é uma tendência que vem ganhando espaço e conquistando muitos mercados. Dá só uma olhadinha nisso. Produtividade, sustentabilidade e tecnologia podem sim andar juntas. Desde o ano passado, engenheiros agrônomos de todo o Brasil passaram a ser responsáveis pelo receituário de produtos aplicados em lavouras. Os profissionais estão mais empoderados e sempre pensam na população. O papel do engenheiro agrônomo na produção, na agricultura, é extremamente importante. Porque ele, a partir do acompanhamento dele, ele dá a segurança ao consumidor que aquele produto está sendo produzido de forma sustentável e com segurança. Aqui nessa plantação de morango, por exemplo, o produto químico só é aplicado em último caso. Antes disso, diversos outros processos são feitos, justamente para evitar essa etapa. O resultado é um produto de qualidade e sem riscos ao consumidor. O engenheiro agrônomo Hugo, que cuida dessa lavoura na região metropolitana de Curitiba, explica que usa o sistema integrado. O que rendeu mais de 40 toneladas de morango somente neste ano. Primeiro a gente passa pelo controle físico, que é retirada de material contaminado, tipo folhas doentes, insetos que estão visivelmente atacando as plantas. O outro controle é o controle de monitoramento, que se observa também, que a gente usa o sistema de armadilhas com cola, com soluções que atraem insetos pragas, para a gente ter a melhor definição sobre qual o produto químico que poderemos usar na sequência. Olhando para as plantas, é fácil ver o cuidado diferenciado. Folhas secas removidas, morangos vermelhos e muito lucro. Para o proprietário, essa produção cuidadosa gera mais gasto, mas a procura também é maior. Vale a pena, justamente pelo retorno que a gente tem dos nossos clientes. O manejo que a gente implantou e que a gente pratica, ele traz essa segurança. Justamente pelo controle biológico, que a maioria dos produtores estão começando a aderir. Ter um agrônomo, então, faz toda a diferença. Sem um agrônomo, você não consegue fazer nada. Deixa eu voltar nessa história que nós estávamos contando pra você agora. A nossa equipe ouviu uma médica endocrinologista pra entender o que acontece no nosso corpo quando os produtos químicos, eles são usados de forma excessiva na lavoura. Veja aí o que ela diz. Os estudos já mostram que a gente tem, sim, queda da fertilidade, principalmente em homens. Isso é um aspecto bem importante. A gente tem os cânceres, principalmente relacionados ao sistema hematológico, como as leucemias. A gente já tem estudos grandes mostrando sobre isso. Além disso, na parte da endocrinologia, os distúrbios de tireoide, levando a hipotireoidismo e tudo mais. Já defeitos congênitos, que a gente vê no próprio nascimento, principalmente nos meninos que nascem já, de defeitos urogenitais, né, desse sistema, a gente não consegue fazer uma redução total, né, nisso. Eu acho que minimizar esse impacto na saúde é fundamental, né. Além disso, na nossa própria alimentação, de uma maneira geral, não só levando em consideração como esse alimento é cultivado, mas, por exemplo, os industrializados, que a gente já sabe que também usam substâncias tóxicas nesse sentido, devem ser evitados e a gente priorizar, de uma maneira geral, um hábito de vida melhor, né, consumindo alimentos mais saudáveis.